Eu sou mais, viu? Ei, socorro! Jesus sabe dessa. Doce, bom, chica pequena, né? Doce, bom, chica pequena, só mais. Doce, bom, chica pequena, só mais. Eu tomo café lá na casa dela. Café bom, chica pequena, só outra. Deu de tudo, rapaz, deu de tudo. Então, o gemelhão, o cumpadinho, botou um café pra ele. Tomou um café, logo, a chica daquela, pequena mesmo. Aí, ele tomou um café, mas porque ela era engraçada. Brincadeira. Chica, café bom, chica pequena, só mais. Só outra, mamãe. Só outra, eu cumpadinho, agora não tem mais, não. Rapazadinho, mamãe. Acaba, mudão. Chamava Leocádio. Eu não me lembro daquilo já, eu me lembro dele. Seu Leocádio. Seu Leocádio. Era lá na laguna? Não. Fica pequena, fica outra. Porque na laguna ali, deu de tudo. Deu até gente que matava a raposa doida. Ele não sentiu. Tava. Falamos lá.